Foi bom, não foi? Deu descarado. O que foi que eu fiz? Você tá achando que eu sou o quê? Como assim? Achei que você fosse gostar. Eu posso ser qualquer coisa, menos burro, tá? Como assim? Esquece, eu não vou entrar no seu joguinho. Mas que joguinho? Não tem joguinho nenhum. Ah, não? E você me abrigou por quem, cara? Porque deu vontade. E eu também achei que você queria. Achou errado. Primeiro você resolve a sua vida, depois vem falar comigo, tá? Não vou deixar você me usar, não. Descansa. Ih, cara. Você se deu muito mal, hein? Não me enche, Tomás. Não, cara, relaxa. Eu tô do teu lado. Mas dessa vez você se deu mal pra caramba. Vai entender essa menina. Eu achei que fosse só chegar e pronto. Que isso, cara? Não é bem assim, né? Pesa de charme, elegância, leveza. Tá de onda, né? Tô de onda, tô de onda. Mas depois disso até que deu vontade de dar mais uns pega na vitória, hein? Não tá falando sério? Não, não tô falando sério. Agora, gostei da estude dela. Isso mostra que ela não é nenhuma boba, né? O bobo fui eu. O bobo são vocês dois, né? Você e a Roberta. Ficam nessa brincadeirinha de gato e rato o tempo inteiro. Diego, tem gente que entra. Mas tem gente que não entra na brincadeira, não. É? E o que eu faço agora? É disco. Qual das duas? Bom, meu caro rapaz, isso quem decide é você. Que história é essa, Pedro? O Raul me contou, mãe. Te contou o quê? Que o Franco veio aqui e vocês se beijaram. Como é que é? É mentira dele? Claro que é mentira. Eu não tô acreditando. O Raul foi no meu colégio pra me fazer de bobo. Teu irmão tá precisando mesmo de um castigo urgente. Então ele inventou isso. Eu não beijei o Franco. Mas ele esteve aqui? Esteve. E não é crime. E veio fazer o quê? Elogiar a tua coragem. Não tô acreditando. Muito bonzinho ele, né? Toda história tem dois lados. E por que ele não conta o lado dele? Deixa o Franco em paz. Pra quê? Pra ele acabar de vez com a gente? Chega, Pedro! Vai ficar defendendo esse cara? Eu não vou defender ninguém. Mesmo porque ele não precisa de defesa. Não tô entendendo. Responde uma coisa. Qual é a sua com esse cara? Não tem a minha com esse cara. Muito bom saber. Assim fica mais fácil eu te dizer uma coisa. Fala. Eu não vou deixar esse cara acabar com a nossa família. Você tá namorando a filha dele. Isso é jogo sujo. Não é jogo. A menina é ótima, eu não tenho nada contra ela. Mas se for pra aturar ele aqui dentro, eu tô fora. Entendeu, mãe? Fácil, vamos lá. Um, dois, três. Ai, opa! Cuidado. Vendo você fazer parece tão fácil. Ah, quando você toca violão parece muito fácil também. Hum, cada um com seu talento. Se cada um desse uma força pra ensinar o que faz bem, ninguém ia segurar a gente. Com certeza, amiga. E as pessoas? Não vão vir mesmo? É, eu acho que não. Bora esperar no quarto? Ai, tô com preguiça de voltar pra lá. Tão bom aqui, só gente. Ah, tá bom. Mas me passa de novo, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem, vem! Tá bom, hein? Gostei de ver.